Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? A panela chega e chega, né? Vamos começar o vlog de hoje? Tô aqui numa preguicite, mas eu já vou deixar essa preguiça de lado para começar uma semana feliz, porque meu piso chega hoje! Ai, que alegria, meu Deus! E eu vou mostrar pra vocês qual foi o piso escolhido dessa casa, porque vocês estão muito curiosos, né? Mas a pessoa teve que esperar, gente. Eu não consegui abrir mão do piso que eu queria e eu tive que esperar chegar. E chegou! Então eu vou mostrar pra vocês. Antes, deixa o meu gostei, deixa o meu gostei, já se inscreva, ativa o sininho, faz os passos da vitória aí pra vocês receberem vídeo. E bora conferir. Vou gravar pra vocês o diário da obra hoje, então eu vou mostrar o que o pedreiro fizer. Abriu o sol, aleluia, abriu o sol, gente. Tava uma chuva, vocês viram no último vlog que eu liberei, né, de reforma. Nem teve, tipo, muita reforma por conta da chuva. Pois é, eu acho que essa semana vai render, porque tá um sol destralar lá fora. Então vamos ver se ele faz os muros. Se ele fizer pelo menos um muro hoje, já não vou ficar felizona, né? E aí eu gravo pra vocês. E é isso, os acontecimentos de hoje. Piso que vai chegar, vai ter reforma, vai ter... Tudo o diário da obra aí pra vocês. Então vamos acompanhar, tá? Eu vou mostrar, o Alan, na verdade, vai me ajudar. Porque, como eu já expliquei pra vocês, eu não me sinto muito à vontade de ficar indo lá com o pedreiro. Eu gosto de ir lá depois que eles vão embora, sabe? Eu vou lá e mostro pra vocês a conclusão da obra. Mas eu não curto muito esse negócio, sabe? Não me sinto muito à vontade, não. E aí eu vou mostrar pra vocês, tá, gente? Vou vlogar tudo. Ai, chegou meu piso, gente. Esse aqui é o piso, ó. Nossa, tá grosso aqui. Olha que lindo. Tudo aqui já, ó. Ai, que emoção, gente. Hoje começamos aqui o revoque do muro desse lado, né? Aí, convencei com a vizinha pra retirar aquela trepadeira, porque ela tá me dando um... Confesso pra vocês que ela tá me dando um pouco de problema. Porque, ó, tá demorando pra tirar esse negócio, porque depois que ela tirar que eu vou ver se danificou aquele meu muro. Olha lá, ó, tá vendo? Só depois que tirar essa trepadeira inteira daqui. Então, temos que esperar aguardar. Já liguei pra ela, tô esperando ela resolver. Aí ele... Tá, já começou o revoque desse muro aqui, tá vendo? Pra já, depois, colocar o piso, né? Futuramente... Acho que semana que vem, ou essa semana, já começa. E também vamos levantar essa parte aqui, né? Vamos levantar, ó, até aqui, assim, tá vendo, ó? Levantar aqui, pra ficar igualado. Levantar aqui, ó, tá vendo? Levantar aqui, ó, tá vendo? Se inscreva no canal 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 Vamos deixar essas coisas rolando aqui Porque obra é assim mesmo E é isso, gente Amanhã eu volto, tá? Pra gente acompanhar o que vai rolar por aqui Bom dia, meus amores Vamos continuar o nosso vlog? Vamos ver o que vai rolar hoje Vamos ver o que vai rolar hoje Ele tá mexendo no muro como vocês viram Já, né? Já, né? Já, né? Ontem finalizou aquele Muda de desenho, né? O Alan tá lá conversando com ele Porque a gente tá com um projetinho aí, né? Depois de vocês ficam sabendo, né? E é isso, né? Ai, meu Deus, gente, eu tô tão doida pra ver meu piso no lugar Meu Deus, eu quero tudo ver ele no lugar, já sabe? Mas tem que ter paciência, né? A obra tem que ter paciência E realmente a questão da obra atrasar isso tudo é por conta do tempo Nunca choveu tanto aqui Eu tava falando pro Alan, gente Eu sempre comento nos vlogs com vocês, né? Que aqui não é de chover Que aqui o tempo geralmente tá sempre muito quente Muito calor Nessa época do ano, então Entra novembro, dezembro Menino, parece que você vai ter um pili-pact Tanto que faz calor E tá chovendo demais Tá tendo muita chuva Que eu saiba Dezembro é mês de chuva Que quando eu casei o rapaz do rancho que a gente alugou Disse que era tempo de chuva e tal Mas novembro não, gente E tá terrível, viu? E não é chuvinha de verão, é chuvona Chuvona mesmo Então a previsão é de que vai chover, sabe? Vai chover talvez hoje à tarde Só que não tanto E amanhã vai chover mesmo Então Tô um pouco preocupada Porque eu queria muito que acabasse logo isso, sabe? Queria que esse Não é nem a reforma em si toda, sabe? Que nem eu sei que tem bastante coisinha pra fazer Mas pelo menos Esse muro fosse finalizado Até porque agora vai ser feriado Eu queria deixar o meu quinto um pouco mais limpo Porque suja tudo aqui dentro E você sabe que a pessoa não funciona com sujeira, sabe? Ah, é aquela coisa, gente Mas, enfim, não reclamando, né? A gente tem que ser grato Ai, meu coração tá transbordando de alegria Tô muito grata a Deus Por eu estar conseguindo assim, sabe? Cuidar da minha casinha Fazer essas reforminhas, sabe? Ai, eu tô muito feliz, gente Pode parecer pra muitos Ah, mas, né? Não é isso tudo Mas pra mim é muito importante E é isso Chega de falar Ai, eu falo muito, né, gente? Mas é que eu gosto de conversar com vocês Da gente trocar ideia Da gente dividir com vocês o que eu tô sentindo, sabe? Seja de bom ou de ruim Eu gosto de falar com vocês Porque já que amizade é amizade, né? Então, eu vou gravar pra vocês aí O que o Pedreiro tá fazendo Vou lá ver também Porque, como eu disse Não sei se ele vai fazer as coisas tudo hoje Mas aí eu mostro pra vocês E vamos para mais uma conclusão da obra de hoje Tempo estar armando de chuva Mas o Pedreiro falou que não tem problema Porque deu tempo de secar Fez muito sol Sabe aquele calor? Assim, minha gente Fez um sol terrível Mas a meteorologia tava marcando chuva Aí o Alan falou Mas hoje vai chover Não tem problema E ele falou, não Como vai? Ah, tô com roupa assim, ó Pus uma roupa suja que tava ali Porque agora, Fih Tá acumulando tudo que eu tenho roupa, gente Vocês não têm noção Eu coloquei essa roupa Pra me lavar o quintal Porque eu taquei uma água aqui Porque não tava dando nem pra pisar aqui De tanta terra Agora é feriado Ele não vem Então Precisei dar uma limpada Só por cima mesmo Deixa eu mostrar a conclusão Ele terminou Ele subiu o muro Do lado esquerdo agora Subiu todo o muro E ele começou o reboque O reboco Meu Deus do céu O reboco Vocês falaram que é reboco Então é reboco Ele começou Fez a parte de cima Mas ainda falta uma boa parte Só que a parte que ele fez Ele garantiu Que não tem problema se chover E eu espero que não mesmo Mas o sol que fez Vai ter seco um pouco mesmo Nossa Tá bem mais seco Ó, gente Tá um solzinho meio de chuva Não sei se vocês vão ver não Mas tá meio escuro o tempo Aí tá formando o tempo de chuva Aí aqui, ó Aqui ele não mexeu Não mexeu por aqui ainda O que que ele fez? Ele subiu o muro, ó Igualou Tá vendo? Porque era aquela Não tinha terminado Essa parte Aí ele igualou aqui Subiu essa parte do muro Ó o vento E ele rebocou aqui, ó Fez o reboco dessa parte Mas aqui ele não mexeu ainda, né? Daquele dia lá Que vocês viram A tragédia que aconteceu Não mexeu aqui ainda não Ele mexeu só numa parte aqui Ó Deixou já aqui preparado Aí aqui Ele não terminou até lá no Coisa Porque acho que é o tanto de massa Que eles fazem, né? Então ele fez um tanto Específico de massa Mas depois ele vai retomar ali Aí vai fazer tudo Mas já dá uma diferença, né? Como parece mais limpo Os pisos estão aqui, ó Tá? Colocou tudo aqui Pra poder colocar o andame ali Ai, não vejo a hora Tipo, meu piso, gente Tão lindo Olha Que amor Veja a hora Então tá assim Por hoje Foi isso A conclusão Conclusão da obra é essa Ela ainda falta, ó Vai ter que arrumar aqui Arrumar ali Subir ali Ó Vou tomar um banho agora Como eu disse Eu coloquei roupa suja, sabe? Suja assim, né, gente? Suada Pra poder limpar o quintal Pra não Pôr roupa, né? Os esquemas Vocês entendem? Quem tá em obra Sabe que a gente tem que economizar Assim, até roupa Porque ali mesmo Onde eu tô mexendo Não tem varal Eu até me arrependi De não ter comprado Aquele varal aquele dia Mas esqueci Que eu ia precisar, sabe? Nem lembrei É, agora eu tô impossibilitada Mas tudo bem Amanhã eu acho que vai ser Eu arrumo alguns varalzinhos Se não chover Porque a meteorologia Tá falando que vai chover amanhã Sei lá o que eu vou fazer, gente Vocês vão ver Eu vou gravar vlog amanhã Então vocês vão ficar sabendo O que aconteceu Mas eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Desse resumo aí Nossa, o boca tá suja Desse resumo da nossa obra Espero que vocês tenham gostado Tenham gostado do meu piso Ai, tô tão feliz E de estar acompanhando Esse diário da obra Se gostaram Deixa o gostei pra mim Se inscreva Ativa o sininho Não sei se ele vem no final de semana Mas se ele vem Eu continuo gravando Vocês vão acompanhando tudo E me digam o que vocês acharam Já deu uma boa diferença, né Ficou exatamente como a gente queria A gente queria que fosse bem alto Os muros Porque a gente tem alguns planos E tudo mais Talvez venha novidade Então aguardem Então ficou do jeitinho Que a gente queria mesmo Sabe, tá ficando Não ficou Porque não terminou Mas tá ficando Graças a Deus É isso meus amores Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau